Olá, meus amiguinhos! Sejam bem-vindos ao meu canal! Qual é o seu canal, Davi? Oficina do Peixinho! Oficina do Peixinho, oi, Juli! Eu sou um peixinho! Eu sou um peixinho e você está aproveitando uma prainha? Oh! E a gente tem um redobuinho, mas sem o que a gente tem a pinheta! A gente não cometa sem a vinheta, né? Vinheta! Desligou a vinheta! Desligou a vinheta! Gente, eu estou para a tia Patrícia! Está aqui sua tia Patrícia! Que legal! E essa água, Davi, está gostosa! Está muito! Está muito gostosa! Eba! Eu vou me dar sorriso! Então nada! Nossa, que delícia, hein, Davi? Ai, eu até a água do meu peixe! Você gosta de vir na praia? Eu estou em Guarata, ali! Que legal! Na Praia das Castanheiras! Tomando um banho de barra! Na praia do Mamandá! É, bem gostoso esse banho de praia, hein? Bem cercado de peixinho! Estou aqui na água! E mais o que você está fazendo depois? Para fazer brinquedos, buraquinhos na areia? Aham! E eu estou fazendo, ó! Faz, aproveita! Nossa, Davi! E olha aqui a outra coisa, ó! Já vai um buraquinho na areia! Que legal, hein? Olha que sujeira! Agora eu vou tentar entrar na praia todo mundo! Então vai! E toma banho de mar! Ah, que delícia! Que água transparente! Que água transparente! Fih, por que você não aparece aqui? Como o vídeo é seu! É porque o canal é da oficina do peixinho! É! É da oficina do peixinho! Ah! Vamos gravar outro! Agora o outro vai ser a oficina do garoto! Não deu certo! Agora... Esse foi a oficina do peixe! Vamos, peixe! Mergulha, peixe! Mergulha, peixe! Vai, peixe! Não, vamos gravar esse! E depois a gente gravou hoje! Ah, mas está muito desanimado hoje! A oficina do Davi! Ah, mas está muito desanimado! Animado! Ah, tá? Cadê a energia? Tá! Ouvir o nosso Davi! Que lindo, hein, Davi? Que dia bonito! Estou acendendo! Olha essa paisagem! Que fantástico! Que lindo essa paisagem! Que bagunça! Que bagunça! Que legal! Vou jogar água, hein? Não! Vou jogar água pra lá! Ah, meu! Eu adoro a onda! Ah, eu estou aqui em Barapá, ali na praia, com paisagens verdadeiramente fantásticas! 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 Que coisa linda essas paisagens! Olha essa paisagem, ó! Olha essa paisagem, é fantástica! Olha aqui o prédio meu! Eu moro lá no meu prédio! Você mora naquele prédio? Moro! Que legal! Ah, meu! Estou de férias! Estou de férias? Está aproveitando um pouquinho suas férias? Tomando um solzinho gostoso? E uma onda! Tem uma onda gigante lá no fundo! Hum, que lindo, hein? O mar dá até ondinho! Gente, olha o que eu quero fazer, ó! Faz de novo, pra gente ver! Daqui é melhor pra quando eu trabalho! Pra cá, ó! Pra cá! Pra cá é melhor! É! Nossa, que legal! Vou jogar uma vinha pra cima, ó! Tchau, amiguinhos! Até o próximo vídeo! A gente vai fazer outro, hein? E quem gostou? Clica no meu gostei, se inscreve no canal! E para assistir umas vezes como esse! Um super beijo! Tchau, bai, bai! Like, 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 like!